Seja bem-vindo a uma viagem nostálgica pelo mundo do rock'n'roll com o rei em pessoa. Neste vídeo, mergulharemos em 22 frases marcantes de Elvis Presley, a lenda que revolucionou a música e os corações de milhões. Não deixe de dar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo emocionante. Agora, ajuste seus óculos de sol e vamos começar a relembrar as palavras do eterno Elvis Presley. Os olhos das pessoas dizem mais do que suas palavras. Ser feliz é o maior afrodisíaco que existe. Você só passa por esta vida uma vez. Não vai ter bis. Eu não sou o rei. Cristo é o rei. Eu sou apenas um cantor. A verdade é como o sol. Podes esconder durante algum tempo, mas não desaparece. Fofocas são apenas palavras pequenas vindas de mentes pequenas. Antes que você me acuse, critique ou explore, ande uma milha nos meus sapatos. Eu acho que é mais importante acreditar em Deus do que ir à igreja. Eu não teria chegado aonde cheguei se não fosse com a ajuda de Deus, pois eu sei que Ele guia cada passo meu. Os animais não odeiam, e seria suposto nós sermos melhores do que eles. Não critique o que não entende, filho, pois você nunca esteve na pele do outro. Se não se pode sonhar, o que é que se tem para se tornar verdade? Se você odeia um outro ser humano por causa de sua raça, esta odiando parte de você mesmo. Quando não se está apaixonado, não se está vivo. A imagem é uma coisa e o ser humano é outra. É muito difícil viver de acordo com uma imagem. Não se apaixone por mim, garota, porque eu vou magoar você. Cara, tudo o que eu fazia era natural. Acho que se você tem uma mente suja, vê sujeira nos outros. Eu aprendi o quanto importante é entreter as pessoas e dar-lhes uma razão para voltar em AOS meus espectáculos. Deve haver alguma coisa em comum entre medicamentos e meditação. Eles têm o mesmo efeito. Apenas porque consegui fazer algo que parece importante, eu não quero que ninguém pense que tenha um grande cérebro. Faz algo que vale a pena ser recordado mais tarde. A verdade é como o sol. Podes esconder-te dele por algum tempo, mas ele não se vai embora. O dinheiro existe para ser espalhado. Quanto mais felicidade ajudar a criar, mais valor tem. Se você gostou das frases de Elvis Presley, escreva Rei do Rock nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para me ajudar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho